Como um bom malão Tenho uma Tereza também Rainha da Escola de Samba Filha de Umbanda Guerreira Mulher Brindada Caprichosa Sensual Laidosa Que me traz a ché Fizemos planos de casar onde vem Já escolhemos nomes pro nosso neném Fizemos planos de casar onde vem Já escolhemos nomes pro nosso neném E a lua doce Cheia de pé Vai ser no interior Com muito amor Tereza Tereza Raquel O nome dela é Tereza Raquel Tereza Raquel Tereza Raquel O nome dela é Tereza Raquel Como um bom malão Tereza Raquel Tem uma Tereza também Rainha da Escola de Samba Filha de Umbanda Guerreira Mulher Tereza Raquel 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 Já escolhemos nomes pro nosso neném E a lua doce, cheia de tel Vai ser no interior Com muito amor Tereza, Tereza Raquel O nome dela é Tereza Raquel Terezinha Tereza Raquel Tereza Raquel Tereza Raquel Tereza Raquel Tereza Raquel O nome dela é Tereza Raquel Tereza Raquel